Eu gosto muito de você Se você continuar assim Não sei o que será de mim Eu falo com razão e reclamo Porque eu gosto muito de você Paciência tem limite Você há de concordar E vergonha também chega Pra quem cansa de penar Olha aqui o Santo Edibardo Cuidado com a dor Não me quebre o santo Nem o nosso amor Se você continuar assim Não sei o que será de mim Eu falo com razão e reclamo Porque eu gosto muito de você Paciência tem limite Você há de concordar E vergonha também chega Pra quem cansa de penar Olha aqui o Santo Edibardo Cuidado com a dor Não me quebre o Santo Não me quebre o Santo Nem o nosso amor Se você continuar assim Não sei o que será de mim Eu falo com razão e reclamo Porque eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Da Então Pris pute Obrigado.